Música de Gustavo Lima Vira hit antes mesmo de ser lançada Vira a vinheta pra entender, gente Só pipoco, né? Será que é bachata? Será? Aô, treino bonito, bom? Eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana E você está aqui no Canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixar o dedo no like aí, rapaz Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo Vocês gostam muito de vídeos de Gustavo Lima Então ajuda a gente aí com o like E se você já é um trem bonito, um inscrito aqui do canal Comenta aí abaixo o que você achou deste trechinho Que a gente vai mostrar pra vocês Exclusivo da música do Gustavo, vamos? E se você ainda não é um trem bonito, se inscreva Ajuda a gente a bater 1 milhão de trem bonito de inscritos E siga a gente nas redes sociais também Bom, turma, vocês viram que recentemente O Gustavo Lima lançou o álbum aí, né? Que ele gravou lá em Boston Inclusive tem... O Teco em Boston O Teco em Boston Tem diversas músicas aí andando e tudo mais Destaque pra música Bloqueado Que depois daquele processo Podemos dizer É um fato A música deslanchou O Gustavo colocou pra trabalhar mesmo Depois daquele processo que ele recebeu Foi o processo que mais deu certo, né? Nossa, é verdade A música andou, deslanchou Tá alcançando números incríveis Tanto no YouTube Como no Spotify E o Gustavo Ele já está começando a pensar Num próximo trabalho, né? É isso aí Não pode parar, né, gente? As coisas ultimamente No sertanejo, na música É assim, é rápido Tá estourando uma coisa Mas não pode descansar Não pode relaxar Tem que estar sempre ali Ampliando o repertório Exatamente E o Gustavo Lima Que ficou muito marcado Com, podemos dizer O movimento da bachata no Brasil Podemos dizer que Ele que trouxe a original bachata Pro sertanejo Deu muito Porto Rico Deu muito certo, né? Principalmente aquele DVD Do embaixador em Barretos Que foi praticamente 100% bachata Deu muito certo, né? Porém, após outros lançamentos As pessoas começaram a querer Que o Gustavo voltasse um pouquinho Pra aquela sonoridade mais romântica Mais acústica Mais acústica Que ele estava entregando Tá passando uma abelha Uma vespa gigante São Paulo está sob ataque Caramba, o que é isso? É uma serra elétrica É uma vespa Ou é uma moto Eu não sei Ou é as três anteriores Nenhuma das anteriores Ataque alienígena Bom, turma E o Gustavo Ele fez um anúncio Que eu acredito Que todo mundo gostou Porque O que o Gustavo postou Hoje será um dia incrível para mim Voltarei a Porto Alegre Para cantar E matar a saudade Também estarei gravando Minha nova música Do show ao vivo Em Poá A música termina comigo antes Traz de volta A sonoridade dos acústicos De 2010 Isso mesmo Arrepiou Quem gosta de sertanejo Quem gosta de Gustavo Lima Arrepiou tudo Falou agora O homem Ele veio pra Pra trincar mesmo Pra surpreender Eu acho que o Gustavo Lima Ele gosta de surpreender Por isso que ele Tá trazendo tanta coisa diferente E agora Um acústico de Gustavo Lima Era tudo o que a gente precisava Exatamente E essa música Termina comigo antes Composição deles Cristian Luz Alex Torricelli E Bruno Cesar Lembrando que quem segue O nosso Instagram ArrobaTV no sertanejo Teve essa notícia Em primeira mão Então já tá sabendo Faz tempo E tem até o vídeo Legendado lá No nosso Instagram Isso mesmo Turma Que a gente vai mostrar Pra vocês O Gustavo Lima Neste último final de semana O Gustavo Lima Acabou fazendo o Boteco Porto Alegre Lá no estádio Beirar Tá doido Notado Bonito demais Acho que ele acertou Em cheio Fazer uma gravação Neste formato E nós Iremos mostrar agora Pra você Um trecho da gravação E do refrão Todo mundo cantando Acho que Impressionou Já é um hit Todo mundo já sabe Cantar Antes de lançar Confere aí Eu senti Se resolver trocada por um estande Termina comigo antes E pra você eu sou a seguinte Termina comigo antes Se resolver trocada por um estande Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes O clima e a energia, né gente? Pelo vídeo, a gente queria instalar, mas pelo vídeo Dá pra ver que assim, tá todo mundo conectado ali Ele pediu pra acender a lanterna do celular Deixou um clima mais assim, intimista Um momento mais calmo do show E a música traz um pouco disso É uma música que eu acredito que seja uma sofrência Uma letra um pouco mais sofrida E como a gente pode reparar No vídeo só tem a voz do Gustavo Lima E o violão Não tem muitos elementos ali Eu não sei como vai ser feita a produção Se vai ser mesmo ao vivo Se vai criar mais elementos Mas parece que é uma coisa bem acolhedora O Gustavo Lima tá num momento bem tranquilo do show E o público tá devolvendo Tá respondendo ali os comandos Ele canta uma parte e o público canta a outra Então isso já é um bom ponto pra música, né? Exatamente E se liga só nesse trecho exclusivo Que o Gustavo Lima respondeu ao compositor Quando o compositor mandou a música pro Gustavo O Gustavo falou que inclusive Que ele até sonhou já com a música Então rapaz, se um homem sonhou O trem é sucesso Confere aí os stories exclusivos Se Deus poder tocar A mão por um instante É que dá um instante Se não é você, eu sou E seguir em final É que dá um instante Se Deus me tocar A mão por um instante É brilhar comigo antes Se não é você, eu sou E seguir em final Vai morrer E mais que eu me matou A mão por um instante A mão por um instante A mão por um instante Termina comigo antes É isso aí Gente, o que vocês estão achando? Vocês queriam que o Gustavo Lima Continuasse com a bachata Ou renovasse aí o repertório Ele é muito bom em se reinventar É um artista completo Tem um ouvido muito bom pra músicas Eu apoio Porque o DVD O Boteco em Boston Eu não me identifiquei tanto Pessoalmente Eu acho que a parte do acústico Vai trazer pra mim Uma nova paixão aí Pelas músicas do Gustavo Lima Tomara que ele já implaque Na sequência, né? Um álbum Seguindo um pouco pra essa tendência Não só um sertanejo mais romântico Mas um sertanejo naquela linhagem antiga Nossa, a gente precisou demais Acho que seria interessante demais Comentem abaixo Deixando um like Se inscreve no canal Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Fui 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 Legenda Adriana Zanotto